O gavião é a minha terra de coração, digamos assim, não é? E sempre que lá vou, há uma paz enorme que eu encontro. É um sítio que me deixa respirar. Desde o céu estrelado à noite, que posso observar, ou poder ir à praia e muitas das vezes consigo apanhar a praia do Olamal sem muita gente. Portanto, posso desfrutar daquele espaço, ouvir os pássaros, ouvir o rio a correr, fazer o passeio às vezes até de canoa por ali acima, e é super relaxante. Ver o comboio a passar, que é sempre uma imagem... Não sei, acho que vai sempre buscar um bocadinho da nossa criança, que é vermos um comboio a passar e dizermos adeus. E as pessoas de lá, quer dizer, não as vemos, mas imaginamos que elas também nos estão a dizer adeus. E tem de facto esse lado muito tranquilizante em mim. estar lá, tanto de verão como de inverno, tenho essa... sinto essa paz. E depois, claro, que sempre que estou lá, tento ir aos sítios que me dão especial gozo, nomeadamente o Olamal, que é assim, tipo, o Ex Libris mais imediato que nós podemos conhecer e que levo lá as pessoas, que são minhas amigas, que vocês têm que conhecer o Olamal, porque é uma experiência. Ou, por exemplo, no inverno, ir ver as comportas da barragem de Belver abertas, que é uma imagem impressionante, de força de natureza, incrível. Belver tem essa... é o mais fácil de nós identificarmos. E se tivermos a oportunidade de conhecer o castelo mesmo por dentro, é um espaço muito especial e muito... eu costumo ir lá também na altura da Feira Medieval e, portanto, tudo aquilo ganha um espírito de época muito engraçado e é muito... eu lembro-me de estar uma vez na janela do castelo, estava a chover, e ver a chuva vir desde lá de cima até lá abaixo ao rio e ser uma imagem incrível de chuva, porque, geralmente, nós vemos a chuva à nossa medida, não é? Quando estamos na cidade, vemos a chuva daqui para aqui e ali, de repente, ganhou uma dimensão de distância enorme que era maravilhoso estar ali à janela de ver chover. Aliás, há vários caminhos a descobrir dentro do Belver, mesmo alguns passeios, a Fonte Velha, o Museu de Sabão... e, então, eu, cada vez que vou ao Gavião, vou sendo surpreendida por coisas novas que eu acho que o próprio Gavião se está a descobrir, principalmente a nível natural. Os passeios, pedestres, alguns que eu já vou conseguindo fazer, como aquele passadiço ao longo do rio, quem sai do Alamal, que vai ali ao longo do rio até à ponte, e muitos outros que têm, de facto, beleza natural e que nós podemos vivenciar e o facto de se poder lá ficar em algum sítio, num turismo rural, etc., acho que pode proporcionar a quem vai visitar o Gavião ter esse lado, esse contacto com a natureza de uma forma muito próxima, porque, de facto, foram criadas as condições para isso. Quem gosta da natureza e que vai à procura de um alentejo que não está tão identificado com as searas e com os campos a perder de vista, este alentejo, de facto, oferece, assim, uns recantos muito especiais. E, pronto, eu tenho a sorte de os ter conhecido ao longo dos anos que fui crescendo. Claro que, hoje em dia, já estão diferentes, ganharam novas roupagens e novas formas também de se apresentar, mas que eu acho que ainda mantém esse lado, um lado muito espontâneo e que permite às pessoas sentirem-se num pequeno paraíso, ainda de uma forma muito natural, sem grande intervenção do ser humano, de uma forma muito impositiva. Portanto, acho que é um sítio bonito para descobrir.